E aí, nação celeste! Uma ótima noite aí pra cá falando de vocês, bora que bora a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia pra mais um vídeo nessa segundona te atualizando agora sobre as últimas e as principais informações da nossa raposa! Vem comigo, nação celeste, tá aí a capa do nosso vídeo, temos isso e muito mais pra abordarmos a partir de agora aqui no nosso canal, logo de cara eu peço o seu like, deixa o seu joinha nação, bora se inscrever, tá faltando aí praticamente 120, 130 novos inscritos pra batermos os 50 mil inscritos e a partir daí vai ter sorteio aqui no nosso canal de 6 camisas pra vocês, tá bom? Então, não deixem de nos ajudar, peço pra que você também consequentemente comenta bastante, compartilhe o nosso vídeo, manda pra geral, grupos WhatsApp, Facebook, Telegram, manda pra todo mundo! Tá aí, nação, bora pra primeira informação e mais uma rodada aí da série B finalizada, seleção da galera e está na sua tela com um representante do Cruzeiro novamente, né? E ele? Quando não é o Neto Moura, é o Lucas Oliveira, o Lucas entrou aí nesse time e o adversário do Cruzeiro, né? Nessa rodada do Grêmio, teve aí dois representantes, maioria esmagadora de Ponte Preta, dando rodada de derby, Ponte Preta também em São Guarani, então destaque aí, né, para a ponte. Bom, China, rapidinho, rapidão mesmo, antes de continuarmos aqui, deixa eu só te falar aqui todo esse conteúdo, uma vez mais ele é patrocinado pela nossa BR4Bet, é a casa de apostas que mais cresce no nosso país. E hoje quem vai falar com vocês da BR4Bet é ele, o nosso Botini. Olá, aqui Botini! Imagine um site de apostas onde você se cadastra de graça e pode ganhar muito dinheiro. Eu quero, Botini! Chegou o BR4Bet! O mundo das apostas esportivas foi para outro nível, agora ficou mais fácil e mais divertido. Você acessa br4bet.com, faz o cadastro e já começa a apostar. Se for premiado, é só fazer o saque e transferir o dinheiro direto para a sua conta. Eu também posso apostar, Botini! Todo mundo pode! Está na hora de começar! Acesse o link aqui embaixo e faça as suas apostas. No BR4Bet você pode ganhar, ganhar, ganhar! Então tá aí nação o recadinho do Botini, não perca tempo, o link está na descrição. Já clica, faça o seu cadastro e vá para a casa de apostas que tem as melhores odds. Tem aí saque, depósito via Pix, cassino ao vivo, jogos ao vivo, enfim. Não perca tempo! Bora que bora agora já para a nossa próxima informação aqui nesse nosso vídeo. Giro de notícias bem curto, rápido e compacto. Tá aí na ação só para a gente poder trazer aqui rapidinho a informação aí do nosso próximo adversário, que é o Náutico. Cruzeiro e Náutico se enfrentam na sexta-feira. E o próximo adversário do Cruzeiro demitiu o Elano, né? O seu atual treinador, que agora não é mais atual, é ex-treinador. O Elano que chegou recentemente, só teve cinco jogos à frente aí do Timbu. Mas, né? Diante dos resultados não tão bons, acabou aí perdendo o cargo. Hoje é segundo dono, então talvez até lá o Náutico anuncie alguém e a gente tem aí, né? Na beira do gramado ali, do estádio de dependência, algum, né? Representante contratado aí nesse meio tempo. Maravilha na ação! Agora eu quero falar com vocês e continuar, né? Falando com vocês aqui a respeito de Cruzeiro e Náutico. Porque foi divulgado, tá, nação? O início aí da venda dos ingressos para essa partida que vai acontecer, né? Como eu já mencionei aqui na próxima sexta-feira. Na sua tela aí, nação celeste, né? A publicação oficial do Cruzeiro a respeito aí da venda dos ingressos. Basicamente, você pausa o vídeo, tá? Se quiser estar por dentro aí do que foi divulgado. Se a sua intenção aí, você está meio por fora. Pausa o vídeo para você ver os pontos de vendas. Mas, claro, né? O ponto principal sempre sendo aí o site dos sócios 5 estrelas. Bora que bora, nação! Agora eu quero falar com vocês aqui sobre Diego Souza. Que após o confronto contra o Cruzeiro, ele trouxe aí uma declaração que eu achei interessante para a gente poder replicar aqui com vocês. Olha aí, nação! Diego Souza, do Grêmio, disse que jogo contra o Cruzeiro deu frio na barriga. Pela grandeza do rival e pela importância do jogo na Série B, ele admitiu que ficou com frio na barriga mesmo aos 37 anos de idade. Bora para as aspas dele aqui, ó. O Brasil viu esse jogo de hoje e a gente treinou com certeza com muito mais bril, muito mais gana, porque a gente sabia que era um combate grande. Deixa eu até sair da tela aqui. Continuando nas aspas. Todos os jogos são importantes, mas é nesse jogo que você mostra a sua grandeza e o seu pedigree. Quem esteve em campo hoje e não teve aquele friozinho na barriga, aquela sensação de jogo grande, é que não merece jogar esse jogo grande. Eu, com 37 anos, fui dormir ontem com essa sensação. Pensando no jogo, querendo fazer gols, ajudar. E são esses tipos de jogos que a gente vai sentir muita saudade quando ficar fora, no caso, fora do futebol. Bacana, né, nação, essa declaração. E, poxa, cá entre nós é uma partida de Série A na Série B. Por toda a história, a grandeza que esses dois times têm, é uma partida de Série A na Série B. As duas equipes fizeram por onde cair para a Série B, né, o Cruzeiro por uma gestão incompetente e totalmente irresponsável. A gente já sabe da história. E o Grêmio no passado, né, que independente da questão financeira positiva fora de campo, dentro de campo fez muita força, digamos assim, pra cair. Então, dá pra dizer, repito, foi um jogo aí, né, de Série A, de peso na América do Sul e no mundo, numa Série B. E bacana ouvir o jogador, um jogador, inclusive, desse tamanho, né, do Diego Souza, retratar essa questão. Bora pra próxima informação, China? Já tá na sua tela, tá? Olha só o que o Pedro Zolano revelou ao All Sport aí, ó. Documentário do Cruzeiro. Pedro Zolano confirmou que o gravador que ele estava usando é um, é, é para, né, um documentário que o clube deve soltar em breve. Quem acompanha o canal Cruzeiro Nostalgia sabe do que se trata já, tá? Há alguns meses eu trouxe pra vocês aí uma informação que o Ronaldo soltou em uma live feita lá na rede social roxa. Nessa live o Ronaldo havia admitido, né, revelado, que o Cruzeiro estava preparando, é, uma espécie de filme, documentário, que seria, né, digamos, solto. A tendência é ele ser aí colocado pra nós, torcedores, vermos, é, no aniversário do clube. No início de janeiro, ali, nos primeiros dias do mês, aliás, do ano, né, de 2023 e do mês de janeiro, consequentemente. E aí, na ação do Celeste, vem o Pedro Zolano e revela, né, que aquele gravador que ele disse, né, que estava com ele, depois da expulsão, na partida de ontem, era pra essa finalidade. Não era pra, digamos, combater algum tipo de injustiça em uma suposta expulsão, não. A finalidade é esse documentário, então, realmente, o documentário tá em andamento, o Ronaldo tinha razão, tá confirmadíssimo e deve, aí, nos próximos meses, em três, quatro meses, estar à disposição nossa. Beleza, nação? E agora, pra gente poder finalizar, eu quero trazer pra vocês, aqui, duas imagens rapidinhas, aqui, na tela do meu lado. Primeiramente, quero falar, justamente, da expulsão do Pedro Zolano, que o Pedro Zolano, basicamente, deixou muito claro que não falou nada pro árbitro, mas, a expulsão não foi por nada falado. O Aberto relaciona a súmula aqui, expulsou o Pedro Zolano porque deu socos no ar. É, digamos que é uma implicância, né, com o treinador uruguaio, porque, pelo amor de Deus, né, gente, ser expulso por dar soco no ar, quer dizer, então, que agora, né, os jogadores, a comissão técnica tem que ser fria durante o jogo? Não pode expor reações de ira? Tá de brincadeira, né? E aqui, a outra informação que eu quero trazer pra vocês, na tela aqui, ó, é essa questão envolvendo participação em gols na temporada, tá? Informação atualizada após o jogo contra o Grêmio. O que eu quero destacar aqui é o Edu. O Edu, que não entrou em campo contra o Grêmio. É, tô vendo muitas, muitos cruzeirenses aí, até meio que descartando o atacante. E, só, essa tela fala pra mim só como esse cara foi importante, é, e será importante pro Cruzeiro ainda em 2022, tá? Não limitem uma fase por uma temporada. O que o Edu fez pelo Cruzeiro, via Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, tá aí, ó, os números mostram e não dá pra gente pegar um período na qual ele não marca, né, um gol há um tempão, né, e achar que esse é o parâmetro para a importância dele em 2022. O Edu tem 19 participações, o segundo é o Daniel Junior. Se dobrarmos o número de participação do Daniel, ele não fica nem perto da, da... né, do quão o Edu, né, participou em gols diretamente. Tá aí, Nação Celeste, faça a sua reflexão. Por aqui eu fico, deu pra atualizar vocês aí, basicamente, né, sobre tudo envolvendo as últimas informações do Cruzeiro. Chegou até aqui, não esqueça do like, eu fico... Fiquem com Deus a partir daqui, até a próxima, eu fui e... Tchau! Tchau!